O amor é assim, chega de repente faz a gente se perder Alcanado em mim, não sai do pensamento, quero enlouquecer Pode ir embora, mexe a todos os que ficaram de calcões E a qualquer hora, pode arrepender e assalarão de bem depois Não adianta, segue o seu caminho, se lembra que o dia foi O amor é assim, chega de repente faz a gente se perder Vai, fecha a porta, vai, quando se tudo não faz chato de ilusão Vem embora, traz o sentimento e vai entrar na outra paixão Esquece tudo, não tem de repente faz a gente se perder Que um dia tem você O amor é assim, chega de repente faz a gente se perder Alcanado em mim, não sai do pensamento, quero enlouquecer Todo mundo aguarda em mim, não sai do pensamento, quero enlouquecer Alcanado em mim, não sai do pensamento, quer enlouquecer O amor é assim, chega de repente faz a gente se perder Alcanado em mim, não sai do pensamento, quer enlouquecer Alcanado em mim, não sai do pensamento, quer enlouquecer Alcanado em mim, não sai do pensamento, quer enlouquecer Alcanado em mim, não sai do pensamento, quer enlouquecer Alcanado em mim, não sai do pensamento, quer enlouquecer Alcanado em mim, não sai do pensamento, quer enlouquecer Alcanado em mim, não sai do pensamento, quer enlouquecer Alcanado em mim, não sai do pensamento, quer enlouquecer Alcanado em mim, não sai do pensamento, quer enlouquecer Alcanado em mim, não sai do pensamento, quer enlouquecer Alcanado em mim, não sai do pensamento, quer enlouquecer Revisão! 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 Obrigado! Podemos ir!